Vai lá mano, dá um oi com ela lá, pergunte o que que ela quer. Eu vou de conta, eu vou de conta. Eu vou também, eu vou também, eu vou também. Eu vou também. Ela tá lá, ela tá lá. Tá, tá. Sai, sai, sai. Não vou gravar não, tá sério. Como é que você tá gravando ali, pô?